Quer saber de onde eu sou? Que eu diga algum lugar Dessa mesma terra sou Com a mesma entrega eu vou Dessa mesma luz de sol Que te vou nascer Também de que raça sou De que origem ou condição Sou da raça humana Sou sempre do teu lado Estou no mesmo destino Que nos verá crescer Tira essa verdade uma vez E começa a olhar sem distinção Essas diferenças que se vê Já não tem valor do coração Festa de sabores Sonhos e soñadores Todos somos um igual A todos aqui o lado Misturando cores Doces e tambores Corazões unidos Minhas mãos só foi cantando a paz Quero amor pra respirar Pra que contigo começar Quer saber de onde eu sou? Que eu diga algum lugar Dessa mesma terra sou Dessa mesma terra sou Com a mesma entrega eu vou Dessa mesma luz de sol Que te vou nascer Também de que raça sou De que origem ou condição Sou da raça humana Sou Sempre do teu lado Estou no mesmo destino Que nos verá crescer Tira essa verdade uma vez E começa a olhar sem distinção Essas diferenças que se vê Já não tem valor do coração Festa de sabores Sonhos e soñadores Todos somos um igual A todos aqui o lado Misturando cores Doces e tambores Corazões unidos Minhas mãos só foi cantando a paz Quero amor pra respirar Quero amor pra respirar Quero amor pra respirar Pra que contigo começar Festa de sabores Sonhos e soñadores Todos somos um Igual a todos aqui o lado Misturando cores Doces e tambores Corazões unidos Minhas mãos só foi cantando a paz Festa de sabores Sonhos e soñadores Todos somos um Igual a todos aqui o lado Misturando cores Doces e tambores Corazões unidos Minhas mãos só foi cantando a paz